Olha, vai descendo a representação do Estado de Alagoas Tiago Vaz, o balanço do menino Balança com o Raimundo da Boa Vamos embora, TN Gravações Lá vou eu mais um dia correr atrás de quem não tá Nem aí pra mim O vacilo começa quando vejo uma foto sul e dou um coraçãozinho O problema é que você é daqueles problemas que não tem solução Todo dia eu tento resolver Mas não tô dando conta não É que cê faz gostoso Que chega a dar inveja O jeito que beija, o jeito que ama, ninguém faz É que cê faz gostoso Que chega a dar inveja O jeito que beija, o jeito que ama, ninguém faz É o menino Eu sou viado Lá vou eu mais um dia correr atrás de quem não tá Nem aí pra mim O vacilo começa quando vejo uma foto sul e dou um coraçãozinho O problema é que você é daqueles problemas que não tem solução Todo dia eu tento resolver Todo dia eu tento resolver Mas não tô dando conta não É que cê faz gostoso Que chega a dar inveja O jeito que beija, o jeito que ama, ninguém faz É que cê faz gostoso Que chega a dar inveja O jeito que beija, o jeito que ama, ninguém faz É pra fazer valer, segura, segura Valeu É mais um outro repertório mais balançado do planeta Tiago Vaz Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se a virgem ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Oh Tiago Vaz Pensar se a virgem ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou E falou Beija minha boca Mentirosa Mentirosa Já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta E já que cê não quer sair E já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Isso dói mais que uma tobalha Meu amigo Uma lavada atrás da outra Com aquela paixão errada Que quer foder com a vida do cara Tiago Vaz Foi a primeira vez Que eu bebi E não lembrei E não liguei Hoje até beijei Fechei o olho E não te vi Não me arrependi E tava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar Minha saudade Tu quer foder Com a minha vida Quando eu tô quase Te esquecendo Tu me liga Tu sabe que eu te amo Que eu te quero tanto Não nego a recaída Tu quer foder Com a minha vida Quando eu tô quase Te esquecendo Tu me liga Tu sabe que eu te amo Que eu te quero tanto Não nego a recaída Ah, meu filho Quem tem medo de nadar Não pula no açude Tiago Vaz É bem, gravações Vamos embora do balanço do menino E foi a primeira vez Que eu bebi E não lembrei E não liguei Hoje até beijei Hoje até beijei Que eu te amo Que eu te quero tanto Não nego a recaída Tu quer foder Com a minha vida Quando eu tô quase Te esquecendo Tu me liga Tu sabe que eu te amo Que eu te quero tanto Não nego a recaída Tiqui, 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 águas Tiqui, tiqui, águas O que cê sente Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê tem aqui me acostumado errado Não cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Mas é difícil demais Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê pente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê tem aqui me acostumado errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Cê tá comigo agora, vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê tem aqui me acostumado errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Eu acabo tentando prestar Isso que ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no nível Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Tiago, Tiago Vaz Bora, meu gordinho Daniel Romário Em nome de Supremo Entretenimento André Normand Tiago Vaz Os vacilão de plantão Eu só digo uma coisa Cuidado que tem sempre o Ricardão do lado Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, aqui eu tenho a solução Em vez de você te cabeçando Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Fica em mim, senta em mim Boto de frente, boto de lado É o Diaguinho da galera Raico Aliti, Daniel Ramalho Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, aqui eu tenho a solução Em vez de você, tem a cabeça esclarecida Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Fica em mim, senta em mim Boto de frente, boto de lado Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Esse é o balanço do menino Alô, Juninho MP3 Atenção e CDs Essa é a turma que divulga o Thiago Vaz ETN Gravações Alô, Bruno da Mídia Ice, tequila, vodka, whisky Ô Nanda, calma, tenha calma Calma, parece que por causa de um H o mundo vai se acabar Não, não, não vai, não Não, não vai, não Não, não vai, não Tenha calma, tome cachaça Se não tiver chapada, simplesmente peça mais uma rodada A revoada só começou Aquele boy ali que olhou E a nada se soltou E vai ficar aí só me olhando Vem me pegar Pega o jote, me leva pra Dubai Da beijo de Trislau A gata que é leitinha, tá louca de docinho Dizendo ai, 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 ai Me pega de jatinho Me leva pra Dubai Da beijo de Trislau A gata que é leitinha, tá louca de docinho Dizendo ai, ai, ai Ai, 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 ai Monanda Ai, 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 ai Maninha Ai, 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 ai Ai, Thiago Vaz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu sou o Thiago Vaz Tenha calma, calma Parece que por causa de um H O mundo vai se acabar Não, não, não vai, não Não, não vai, não Não, não vai, não Tenha calma Tome cachaça Se não tiver chapada Simplesmente peça mais uma rodada A revoada só começou Aquele boy ali te olhou E a nada se soltou E vai ficar aí só me olhando Vem me pegar Me pega de jantinho Me leva pra Dubai Dá beijo de Trislau A gata que é leitinha, tá louca de docinho Querem me amar Ai, 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 ai Me pega de jantinho Me leva pra Dubai Dá beijo de Trislau A gata que é leitinha, tá louca de docinho Dizendo ai, ai, ai Ai, 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 ai Ô, Nanda Ai, 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 ai Loutinho Ai, 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 ai Eu sou o Thiago Vaz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ô, Nanda É desmonteiro, não É desmonteiro, não É desmonteiro, papai Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tom nenhuma e chamei pra dançar Ela me disse assim Me pega de aqui Deu match Alô, Carlos Bota pra tocar no paredão Segura a pegada do menino, papai Uhul Alô, meus amigos Barreira Produções Daniel Pernigão Eu conheci uma americana lá na vaquejada Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tom nenhuma e chamei pra dançar Ela me disse assim Me pega de ali Pega gostoso Daquele jeito Bota, bota, bota Vem embora meu conversa Botiguim Alô, Andrezinho Tiago Mais 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 Tiago Mais